O rapaz, rapaga, só ver aqui, tá gravando, tá estourando a caixa, o cara exagerado, bota no último a bagaça aqui. Então vamos lá, cara, Bitcoin, pela análise de ontem, eu disse que ele poderia, é suposto o Elliott até 8300? Vamos ver, acho que não, né? Acho que agora invalidou, né? Com essa queda que ele deu. Mas antes vamos falar o quê? De IBOV, né? Vamos falar do índice IBOV, vamos falar também um pouco do dólar e vamos seguir reto. O índice IBOV, cara, que eu tinha dito ontem, tem uma resistência 110K e o IFR está quase sobrecomprado. Ele ainda não conseguiu passar, tá, esse 110K. Está longe de chegar lá, o IFR realmente está querendo voltar, ficar sobrecomprado. Vamos ver se ele vai ter força para romper, né? Pode ser que ele venha fazer alguma coisa assim. Ó, essa suposta LTB já foi rompida, né? Ele veio testar abaixo dela e já voltou para cima. Isso é bom, isso é bom. Talvez ele faça aqui um reteste e volte a subir. De repente, passe o 110K. Existe possibilidade, tá? 110K não, passe aqui essa região, essa faixa aqui, tá? Essa faixa aqui, quem encontrou uma certa existência? Talvez venha para cá, tentar buscar o 110K. Vamos ver o que vai acontecer. Tendência de alta, como as médias indicam, né? Ele veio só dar um beijinho nas médias, né? Ele rompeu aqui esse... Esse... Essa LTB, né? Ele rompeu a LTB. Esse distanciamento das médias veio dar um beijão aqui na média de 34 períodos, né? É isso, 34? Eu sempre convolto 34, 32, cara. Minha memória é uma beleza, né? 34 períodos, isso. Veio beijar na média de 34, subiu, né? Vamos ver, possibilidade de amanhã até, de repente, ele vir fazer um esforço, mesmo que ele fique sobrecomprado e pegar o 110K. Existe essa chance. Vamos ver como é que fechou o S&P 500, cara? É, o S&P 500 está em baixa, mas querendo ir para alta, né, cara? Aí é complicado, porque assim... Se o S&P não fecha legal, tendência do Bitcoin não fechar legal também, tá? É esse daqui mesmo do S&P? Vamos ver. Não, não é esse daqui do S&P, cara. Tá doido? Tá doido, meu irmão? Não é isso aqui, não. É esse aqui, ó. Que é a mesma coisa. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, o S&P, o que é que o S&P pode fazer? Temos um gap de baixa. Como que a gente opera o gap de baixa? O gap de baixa, muitas vezes, cara, o ativo vem aqui, esbarra na metade, encontra uma resistência bem na metade do gap. E o que é que ele faz? Às vezes, ele copia toda essa queda aqui e reprojeta da metade daqui. Para cá. Então, seria uma queda terrível aqui no S&P, né? Tal da queda que todo mundo vem falando, né? Os tempos que vai acontecer, vai acontecer. Pode ser que... Claro que aqui é só o começo, né? Estou num gráfico de uma hora, né? Se for num gráfico diário, por exemplo, Eltz500. Você vê que ele está segurando aqui na média, né? Mas é isso. Já tivemos uma queda até que boa, né? Vamos ver. É, 2,7%. Mas é uma queda considerável, claro. Agora, no IBOV, imagino que, sei lá, então, como S&P está supostamente fechando em queda, Mas é aí que está. Ele pode muito bem vir fechar o gap todo. Se ele conseguir fechar o gap todo, que ele deixou esse gap de baixa, ele... A minha concepção, ele meio que reverte essa baixa aí. E bora, cara. Bora... Bora pra outra, né? Ó. Também tem aqui, né? Esse... É outro gráfico da Ibovespa que eu estava olhando, né? No índice de Ibovespa, né? No qual você vê que ele segurando a metade desse canalzinho de alta, Ele pode muito bem vir testar aqui. Até mais do que os 110 mil, né? 110 mil está por volta daqui, como se tivesse essa resistência aqui. Mas ele pode vir bater no topo do canal, né? Pode vir bater no topo do canal sem problema algum. Pode vir pegar o topo do canal, né? E aqui é um canal maior, por sinal, que eu testei, né? Vamos ver se, de repente, ele consegue chegar até aqui em cima, No 120 mil e por aí vai, tá? Mas, enfim, vamos ver o dólar, só pra... Ter uma noção. Dólar rompeu. O... O... O Cup and Handle, né? Isso é perigoso, né? Nada bom que o dólar tenha rompido isso daí. E agora está na sobrecompra, né? No índice de força relativa está em sobrecompra. Isso é um diário mesmo. Tá? E pode voltar aqui pra dentro, né? No mínimo, pra testar essas médias aqui. Se continuar acima dessas médias, Aí a coisa vai ficar apocalíptica mesmo, né? Pelo amor de Deus. Aí dá até medo, cara. Aí dá até medo. Mas vamos ver o Bitcoin agora. Por fim, o Bitcoin. Gráfico da Coinbase, cara. Bitcoin fazendo feio, 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 feio. Meu Deus do céu. Eu até comentei no grupo isso daqui. Que ele podia estar no padrão de acumulação, né? Ele podia estar no padrão de acumulação. No qual ele fez aqui uma venda preliminar, tá certo? Uma oferta preliminar, desculpa. Uma oferta preliminar. Caiu. Fez uma venda climática, né? Pumpzinho. Ali, automático aqui. Tá certo? Second test. Não conseguiu romper. Veio pra cima. Aqui, no caso, acaba fase A. Fase B. Isso daqui é um... Na verdade, tá errado. O certo seria chamar ST em fase B. O ST na fase B. Tá certo? Aqui seria, no caso, a fase C. Aqui seria o segundo teste. Era pra ele continuar. Só que o que aconteceu? Isso daqui tá me parecendo muito mais um padrão de quê? De redistribuição. Isso que é perigoso. Tá um padrão de acumulação. Agora tá com uma cara de padrão de redistribuição. Então, nesse momento, eu estou mais bearish no Bitcoin. Bem mais bearish, né? Ó. Podendo, supostamente, vir pegar aqui os 7 mil dólares, né? Podendo, supostamente, vir pegar os 7 mil dólares. Pode vir abaixo disso? Claro que pode, cara. Normal. Pode acontecer. Se fosse um rompimento pra cima, poderia o quê? Pegar aí os 7, 700, mais ou menos, né? Então, por aí vai. Aí tem muita gente que fala, ah, Daniel, você tá falando de subir, não sei o quê, né? Cara, é o seguinte. Eu não sei dizer pra você se vai subir ou se vai cair, tá? A gente não faz isso aqui. Ninguém faz. Qualquer analista que chegue pra você, qualquer trader, qualquer coisa que seja, que chegue pra você e fale, não, esse daqui, ó, esse daqui vai subir, ah, não, esse daqui vai cair, não, esse daqui vai lateralizar. Qualquer um que chegue pra você e fale assim, com certeza, esse cara é um charlatão, tá? Porque ele não tem bola de cristal, né? Então, qual é a função do analista ou do trader, de que quer que seja? É você analisar o gráfico, analisar as possibilidades e saber como agir diante de cada possibilidade que o mercado nos oferece. É simples, cara, é simples assim, tá? Não é você olhar assim, ah, isso daqui vai subir. Não, cara, não, eu não sei. Como é que eu sei se vai subir ou não, cara? Não tem como simplesmente chegar e falar, não, fica tranquilo que isso daqui, ó, é alto isso daqui, vixe, vai pra lua. Ou não, isso daqui vai derreter, vai morrer. Mas não tem, cara, não tem como simplesmente chegar pra você e falar um negócio desse. O que eu posso falar assim, ó, vai, por exemplo, olha, eu tô vendo aqui, isso daqui pode ser um elit, por exemplo. Então, o que é que eu falei? Poderia ter um elit aqui, ó, um, dois, três, aqui seria uma onda quatro, supostamente, né, e vim fazer uma onda cinco. Pode ser isso aqui? Pode. Ah, mas e se não for? Se não for, a gente vai mudar o pensamento e vai operar de forma diferente. A gente vai deixar de operar long pra operar short, né? A gente vai, de repente, ser até estopado na operação e entrar numa nova operação a favor da tendência que ele se mostrou agora e tentar recuperar. O que importa é você ter mais acerto do que erro. Tá certo? Eu ainda não fui estopado, né? Meu stop tá lá embaixo aqui nessa parada. Tá bom? Até porque, ó, eu vi aqui esse ST, cara, eu falei, ah, meu, isso daqui pode ir até um pouco mais pra baixo, na verdade, né? Então, não fui estopado ainda. É o seguinte, acredito que isso daqui é uma onda quatro? Cara, ele já veio bem abaixo da onda quatro, né, velho? Aí já veio 3% abaixo da onda quatro. Nesse caso, agora eu tô indo 4%. Fica até complicado acreditar que isso daqui é uma onda quatro. Na minha opinião, fica complicado você acreditar em uma onda quatro aqui. Então, não sei dizer pra vocês que isso daqui é uma onda quatro. Acho que não. Acho que agora já invalida isso daqui. Eu já vou tirar meu time de campo e deixa quieto este Elliot aqui. Tá bom? O que é isso aqui, então? Primeiro, vamos olhar o range aqui, o que é que pode ser. Então, esse range que eu tracei hoje à tarde, até conversei com o pessoal lá do grupo do WhatsApp, se eu não tá no nosso WhatsApp, o link tá aqui embaixo na descrição. Até falei, galera, ou eu tô muito errado, isso daqui é um padrão de acumulação. Aí a pessoa falou, ah, se você tiver errado, eu também tô, né? Teve gente que falou, porque eles estavam acreditando também na mesma. Porque tá muito parecido realmente com o padrão de acumulação de Wicoff. Basta você procurar aqui. Wicoff acumulação. Com pontura Wicoff é demais, né? Sacanagem. Olha aqui, padrão de acumulação de Wicoff, como é que ele é. Acho que ele não vai aparecer, cara. Acumulação de Wicoff. Porque o certo é acumulação, né? Com T, não é isso? Aqui fica acumulação. É, não. É, com dois cestos. Acho que agora vai. Se não foi, tá de sacanagem, né? Vamos ver se vai. Pronto, foi. Eu via falando, ah, preciso falar de Wicoff, preciso dar uma aula de Wicoff, blá blá blá, e boa, né? E não fiz. Mas, ó, o que que ele pode tá fazendo aqui, cara? Um Spring. Então, ainda assim, ele não sai, cara, do padrão de acumulação. Você entendeu? Ele veio aqui, fez o Second Test em Phase B, começou a fase C o quê? Supostamente com Spring. Então, esse daqui é um outro padrão de acumulação, cara. Eu tava olhando o padrão de acumulação 2, né? Que aí ele faz um Last Point of Support. Agora, vendo aqui, ele pode tá fazendo o quê? Simplesmente Spring, né? Então, o que que ele fez? Um Spring, pra depois subir mais. Tá errado? Não, cara, olha. Ele tá um pouco abaixo aqui, né? Então, é por isso que eu joguei o meu Stop, o quê? Lá pra 6 mil... Perdão, lá... 6,900 que eu joguei. Eu não lembro agora, cara. Mas, eu joguei pra cá, lá embaixo mesmo, cara. Pra evitar pegar essas traquinagens do mercado. Eu entrei com uma parte do capital no 7,200, tá? Não foi muita coisa, não. Tá bom? Eu entrei com uma parte lá no 7,200. Vamos ver por quê? Porque eu tô achando que isso daqui é um padrão de acumulação de Wycoff, né? E agora, ele tá fazendo o quê? Um Spring, né? O que que ele vai fazer depois desse Spring? Isso daqui tá muito mais pra uma fase C do que pra uma fase A. Tá vendo, ó? Cara, isso daqui é o Wycoff que tá dizendo, não sou eu, ó. Selling Climatic. Rally Automático. Second Test. Olha só, vê se a coisa não se encaixa aqui. Tudo bem, aqui ele deveria ir acima do AR, não foi? Beleza. E aqui? Aqui, na minha opinião, ele começou a fase C, tá? Ou terceira fase. Já na terceira fase, ó, o que que ele começou? Começou já fazendo Spring, tá? Pode ser que ele venha fazer um teste aqui? Pode. Olha só o que tá acontecendo aqui no índice de força relativa. Ele já tá sobrevendido. Pelo menos uma hora. Então, existe a possibilidade de o quê? De repente, dele vir fazer isso aqui. Testa aqui e vai pra cima. Fazendo o quê? Last Point of Support, um salto sobre reacho, um backup e vir pra cima. Pode acontecer isso? Pode, cara. Pode acontecer isso. Entendeu? Pode acontecer isso. Não, mas olha só esse volume vendedor gigantesco e tal. Tá, beleza. É o volume vendedor de rompimento. Pode ser do rompimento do RAND. E boa, tá? Você acredita que vai cair mais? Pode cair mais, cara. Pode cair mais, sem dúvida alguma. Isso daqui é apenas um estudo, tá? Se cair mais, a gente é estopado e a gente entra em short. Então, cara, uma coisa que você tem que entender é o seguinte. O mercado de cripto, por mais que eu esteja acreditando mais na queda, de fato, por mais que eu esteja acreditando mais na queda, de fato, por mais que isso aqui está muito parecido com um padrão de acumulação de Wyckoff, né? Com o primeiro modelo de padrão de acumulação de Wyckoff. Beleza, mas pode cair mais? Com certeza pode cair mais, cara. Com certeza. Não estou dizendo que não, tá? Não estou dizendo pra você que não. Só que assim, cara, está muito parecido com isso daqui. Está muito parecido, cara. Você fala o que você quiser, tá vendo? Está tudo igualzinho. Pega lá e compara você mesmo. Tá vendo? Oferta para eminar, subiu aqui e pegou aqui. Fundão. Beleza. E aqui, o que ele veio fazer? Um AR. E aqui, second test. Aqui ele não chegou a ver romper esse AR, testar aqui pra cima. Então, demonstra uma fraqueza na força compradora realmente. É um desinteresse da força compradora. Aqui eu fiz o second test. Tentou subir, não foi. Second test em phase B. E por aí, aqui começa a fase C. Com um suposto Spring, que pode acontecer. Pode ser que ele caia mais e permite de vez com isso. Pode ser, com certeza, cara. Pode ser. Entendeu? Mas é o que eu falo. A gente trabalha aqui com probabilidades. Pode ser que suba. Pode ser que não suba. Pode ser que ele rompa pra baixo. Pode ser que ele venha aqui pra baixo. Perga os 7.000. Se perdeu os 7.000, aí eu já acho que não tem realmente que defenda. Então, é isso. Se a gente for estopado, o que a gente vai fazer? A gente vai operar short, cara. A gente vai operar short. Entrei por volta de 7.250, né? Pô, foi estopado aqui nos 6.000 e pouco. 6.950. Primeiro, de acordo com o gerenciamento do meu capital, eu botei... Pra que se eu tomasse estop, eu perdesse no máximo 1% do meu capital. Tomei 1% do capital, perdi 1% do capital. E daí? O que a gente vai fazer? Se eu perdesse 1% do capital, aí eu vou ter certeza que o bicho vai cair mesmo, velho. Aí eu vou ter certeza que aqui perdeu aqui os 7.000, aí... Pô, vamos esperar aí ele se decidir e cair. Ainda assim, eu vou falar. Tá sobrevendido. Aquela coisa arada lá de sempre que eu venho falando. O pessoal critica. Ah, mas de novo você tá falando isso? Que culpa eu tenho que tá sobrevendido, cara? O próprio SI tá me mostrando isso daí, né? Então, é isso, cara. O que é que dizer do Bitcoin agora? Eu não tenho o que dizer a não ser isso aqui. Tá aqui ele. O IBOV eu mantenho a mesma posição que eu tinha... Eu vinha mantendo aqui, tá? Só pra... IBOV... O dólar também mantém a mesma posição. Queda no curto. Agora o Bitcoin. O Bitcoin é tal negócio. Acumulação de Wikof. Acumulação de Wikof. Ou mais queda. Eis a questão. Não tem como saber, cara. Não tem como saber, tá? Eu vou até fazer diferente aqui, cara. Vou pôr acumulação de Wikof ou redistribuição. Acumulação ou redistribuição de Wikof. Pronto. Ou redistribuição de Wikof. Por que redistribuição? Porque redistribuição, ele começa como uma acumulação e termina como uma distribuição. Então, indica queda. E, pô, pode ser... Daniel, mas você não tomou posição? Não, brother. Eu não tomei posição. Sabe por que eu não tomei posição? Porque não tem como eu tomei posição. É muito simples. Não tem como eu tomei posição diante dessa situação. Não tem como ninguém tomar posição. A única posição que eu tomo é o seguinte. Se cair, eu vou operá-la shortado. Se subir, eu vou entrar em long. Ajustando stop para perder no máximo 1% do meu capital. 1,5%. De 1% a 2%, né? Eu geralmente boto o e-mail. Acabou. É isso aí. É assim que a gente opera, cara. É assim que a gente opera, tá? Tem outra forma de operar? Tem, mas eu... Pra mim, não tem dado certo, cara. Não daria certo no caso. Tá sendo que ultimamente tá dando certo, tá? Por mais que assim... Ah, você tá errando ultimamente. É óbvio, cara. Todo mundo erra, mas... Eu tive bem mais lucro esse ano. Enquanto tem muita gente quebrando a banca, eu tive bem mais lucro do que prejuízo esse ano, tá? Só pra constar aí. Trago os resultados aqui, eventualmente. Posso ter errado agora. Você errei, paciência. Tome stop. Essa aqui é a diferença do cara que faz análise, do cara que opera mesmo. O cara, ele, pô, errou? Pô, vamos reposicionar. Vamos mudar de estratégia. Se acertou, beleza. Maravilha. Se errou, mano, a gente fica a pé da vida, mas paciência. A gente pega e muda a estratégia. Tenta fazer outra coisa, tá? Apesar que existe uma possibilidade muito grande. Se eu for stopado aqui, eu vou simplesmente ficar de fora do mercado aí. Vou aceitar aí o lucro que eu já tive, né? No caso, então, os 25%, alguma coisa assim no total aí. Tá bom, pra mim eu fico de boa, tá? Sossego o faixa um pouco. Espero o mercado se decidir, tá? Poderia ter tido muito mais lucro se eu tivesse deixado de operar nos últimos meses, porque os últimos meses foram muito complicados, cara. Mas o que importa é que você tá no lucro, mano. O que importa é que no final você tá no lucro, tá? É isso que pra mim importa. Olha o que ele tá fazendo. Acabei de falar, cara. Tá vendo? Pegou na região sobrecomprada. O que ele tá fazendo? Tá subindo. Pode ser um spring? Pode ser. Pode ser? Pode ser que ele venha a cair mais ainda? Pode ser? Pode ser que ele venha a buscar os 4 mil? Pode ser? Pode ser mil e uma coisas, cara. Então, é isso, tá? Pelo menos aqui em uma hora, eu queria mostrar isso pra você, padrão de acumulação de Wicoff. Se você quer aprender sobre o Wicoff, em especial se der certo isso que eu fiz agora, porque pode dar certo aí. Muita gente que tá aí detonando, vai depois que ele saber, né? como é que funciona o Wicoff. Pois é, né? Se der certo isso daqui, né? Você vai querer aprender o Wicoff. E aí, caso queira que eu ensine sobre o Wicoff, de graça, tá? De graça. O vídeo vai ser um vídeo bem completão, não tanto na parte teórica, mas mais na parte, assim, de análise, como é que funciona o padrão de acumulação, reacumulação, redistribuição e distribuição. Então, vamos compartilhar o vídeo pra gente chegar a mil inscritos, tá? Em breve. Vamos tentar chegar a mil inscritos pra gente, pra que eu possa ensinar pra você. Wicoff, concluir de vez o meu curso básico de trade, né? Que aí deixa de ser básico, porque isso daqui já é, de certa forma, avançado, cara. O Wicoff já é um pouquinho avançado até, né? Já deixa até de ser básico o negócio. A parada fica avançada, atinge outro patamar. Beleza. Uma hora é isso, vamos mudar de exchange, vamos pra qual? Agora, vamos pra BitPhoenix, a gente tava lá ontem, cara. Tava lá ontem? Não, não tava lá ontem, cara. Enfim, dá pra operar aqui do mesmo jeito. Daniel, o que que tá acontecendo a longo prazo, cara? Explica pra nós, explica pra nós o que tá acontecendo o seguinte, cara. Pagar tudo isso daqui, não no longo, no médio prazo. Isso daqui também era um padrão que tava muita gente apostando, tá? Não deu muito certo. Que ele viria fazer um 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Não veio. E o que que a gente fez? O que que eu fiz quando não deu certo esse padrão? Me desesperei? Não, eu entrei em short e lucrei. Mostrei aqui. Lucrei 15%. Depois lucrei mais 10% no long. Aí depois perdi um pouco aqui, um pouco ali, e boa, mas tô no lucro. Quando eu sentir que eu vou estar numa situação muito mais propensa a prejuízo, aí eu vou vazar do mercado. Eu falo, ah, pelo amor de Deus, deixa quieto, cara. Não vou perder meu tempo nesse treco aqui, não. Vou deixar o Bitcoin se tapeando aí e que se dane. Mas no momento, cara, pra mim, tá muito mais no lucro, tá muito mais no gain que no nosso, cara. Então, pra que que eu vou desesperar, né, velho? Ó, aqui no 4O você tá pegando uma resistência no VPVR, né? Por outro lado, ele cada vez mais encontra... Resistência, não, suporte, né? Por outro lado, ele encontra cada vez mais suporte aqui, perdão, muito mais resistência aqui pra cima, menos suporte, que é perigoso, que não é legal, não é interessante, mas, né? Vamos ver aí o que pode virar. Tá bom? O que que isso daqui ainda pode ser? Pode ser essas ondas de Elliot assim? Acho que o Guilherme Silva, se eu não me engano, falou disso daqui. Pode ser isso aqui, Daniel? Pode, por mais que eu ache que essa onda 3 tenha vindo muito abaixo, a onda 5 mais abaixo ainda, mas tudo bem. Pode ser, pode ser, cara. Pode ser algo assim, ó. Pode ser algo assim, ó. Só que aqui a onda A teria sido muito estendida, né? A onda B veio aqui muito curta, né? Normalmente a onda B coinge metade da onda A. A onda A corrige no máximo a onda 4 inteira, mas tudo bem. Bitcoin não respeita a regra, não respeita a teoria. Pode ser que ele venha aqui só para pegar stop da negada aqui, só para me sacanear. Bata aqui e comece a fazer um novo ciclo de Elliot lá para cima. Pode acontecer isso aí também, tá? É um descarto, cara. Aqui eu não descarto nada, tá? Então, isso é algo que seguramente pode estar a acontecer, tá? Olha só aqui. Vamos ver em uma hora também outra coisa que pode estar acontecendo. Pode estar acontecendo o que mais aqui? Não por nada, mas olha só aqui. Pode ser um... uma deriva. Seria uma deriva um tanto quanto estranha, né? eu diria, porque na verdade, ela sairia daqui. Pô! Olha só. Bateu no fundo da deriva aqui, hein? Se for uma deriva, no caso. Bateu no fundo do canalzinho de baixo aqui, hein? Seria a deriva. Por mais que eu ache que esse mastro de deriva, por assim dizer, né? Seria algo estranho, né? Então, o que ele fez aqui? Pô! Pode ser uma deriva? Pode, cara. Pode ser. É um canal de baixa, tá? Uma tendência de baixa. Ele já vem de uma tendência claramente baixa. E o que ele faz? Ao invés de ele tentar fazer pullback, ele fica sapatinando para baixo até que chega uma hora que ele volta para cima. Pode ser uma deriva. O que mais pode ser aqui? Vamos analisar em um tempo gráfico um pouco maior, né? Deixar o VPE BR limpo. O que a gente pode ter? Canalzinho paralelo. Se isso for um canal paralelo, aqui na Bitfinex ele está encaixando mais bonitinho, né, cara? Esse canal. está bem bonitinho. Está um negócio, né, cara? Veio aqui e testou o centro do canal que nem ele fez aqui. Caiu. É um movimento muito parecido aliás que ele está fazendo, né, cara? Não é isso? Veio aqui e testou esse canal aqui e caiu. E aqui? Bateu aqui, não conseguiu romper, está caindo. Pode vir cair, pode vir pegar em níveis mais abaixo, com certeza. pode vir buscar ou seis, setecentos, coisas do tipo e depois voltar a tentar romper esse canal, fazer algo parecido aqui. Meio que um W assim, está vendo? Pode ser algo semelhante a isso. Meio que um W que ele faz para voltar a subir e testar o topo do canal. Uma coisa que eu sempre falo também, canais de baixa raramente rompem para baixo. É garantia que isso daqui, então, quer dizer que o Bitcoin não vai romper para baixo. Não, cara, não é garantia de nada. Por outro lado, também a gente tinha uma cunha aqui, dificilmente uma cunha bullish, uma cunha apontada, uma bullish falling wedge, dificilmente uma bullish falling wedge, ela rompe para baixo, ela rompeu. Então, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Mas a gente aqui trabalha com o quê? Probabilidades. Se romper para baixo, o que a gente vai fazer? Vai operar shortado. Vai operar em short. Simples assim. Então, você não gosta de operar short, Daniel. eu detesto, mas é paciente. O Bitcoin não age como a gente gostaria que agisse. Ele age como ele quer e a gente tem que se adaptar. Tá bom? Então, é isso. Análise técnica para o Bitcoin, que eu olho isso aqui. Pode cair mais? Pode, com certeza. Ele pode vir testar novamente o fundo do canal aqui por volta por volta de 6,300, 6,200. Pode vir? Pode. Isso no longo prazo, no curto prazo. Estou vendo aqui. Olha. Querendo voltar a subir, de repente, para entrar no range e vir para cima. Pegar 7,800. Pode acontecer? Pode. Então, você está falando que pode subir, pode cair? Que fim vai dar? Não sei, cara. Entendeu? Não sei. Novamente, eu falo aquilo que eu já vinha repetido. Quem está fora do mercado está mais feliz. Imagino eu. Está só com o dinheiro parado esperando o Bitcoin tomar uma decisão para entrar. Ou entra nos 8,500 ou entra quando o Bitcoin pegar 4,000, 1,000 dólares. Não sei para onde ele vai. Eu acho que 1,000 dólares é absurdo. Eu novamente trabalho, sim, com esta possibilidade aqui. Deixa eu só apagar tudo e limpar o gráfico inteiro de novo. Eu trabalho com isso daqui como se tivesse fazendo uma correção que pudesse Não, espera aí. Aqui já está no diário. O que é isso aqui? Está doido, velho. Está doido, moleque. Parece que bebeu, pô. Está aqui. Está fazendo testes aqui no 0,16. Está brincando com a Golden Ratio, justamente essa região de Fibo, no qual ele já segurou aqui uma vez, segurou outra vez aqui, segurou outra vez aqui, veio segurar aqui e agora não aguentou. Rompeu para baixo. Ele pode vir até os 5,500. Acho que abaixo de 5,500 vai ser difícil. Aí é você perder um nível de Fibo extremamente importante. Sei lá, você praticamente decreta a morte do Bitcoin. Então, para mim, ele pode vir e catar esse nível aqui. Até esse nível ele pode corrigir também, sem problema, não vai ser o fim do mundo. Daniel, estou em hold agora. O que eu faço? Cara, você está em hold sem stop. Paciência, vai fazendo sua compra parcial aí, tentando fazer preço médio. Ah, Daniel, mas eu entrei all-in aqui nos 12,500. O que eu faço? Olha, se você não vendeu aqui, por exemplo, com 28% de lucro, que não é recomendável, claro, você aceitar um prejuízo desse, mas você não vai aceitar o prejuízo agora com 50% de lucro. Não, mas eu preciso desse dinheiro para agora. Cara, eu sinto muito, mas não se aplica a renda, não se aplica dinheiro que você não pode perder em renda variável, tá? Sinto muito. Então é isso, cara, Bitcoin, é isso, e agora? Estou comprado no BTC, não tem condição de eu vender aqui para comprar lá embaixo? É arriscado, cara, porque ele pode simplesmente vir aqui e fazer também um fundo duplo, né? Então é uma situação tanto quanto complicada, ele pode fazer o quê? Um fundo duplo e subir. E aí, o que você vai fazer? Ah, mas e se ele cair mais ainda? Eu poderia comprar mais lá embaixo? Poderia, cara, é um risco que você assume. Por isso que eu falo, se você está no hold, se você não investiu todo o dinheiro que você tinha para investir no Bitcoin, talvez o ideal seja você aproveitar essa queda para ir diminuindo o seu preço médio. Pense pelo lado positivo, quanto mais ele cai, mais você consegue diminuir o preço médio, mas lá embaixo você consegue comprar. Você está fora do mercado, você está feliz, está suave, você tomou a decisão mais acertada possível, não operar no mercado enquanto ele estiver sem decisão. O Bitcoin, para a compra, eu vou falar para você, porque é bem conservador, bem conservador mesmo, a compra seria apenas, ser sincero, pegar esse topo dos 20 mil e operar aqui mesmo, na moral, para você operar suave, acima dos 14 mil dólares, para operar bem suave na nave. Quer operar suave, mas sem ser tão conservador assim, para pegar um pouco ali na baixa, sim, você pode operar a partir daqui. Você pode operar quando eu romper esse canal aqui, por volta dos 9 mil dólares, depende muito do exchange que você esteja usando. 9 mil, 9 mil e 700 dólares, pô, vai comprar lá na alta, vai cara, mas é melhor que você comprar aqui, ficar tentando pegar o preço mínimo e ficar quebrando a cara, que nem está acontecendo aqui. Não sei, vai de cada um, mas é melhor, está vendo? Outra coisa que eu falo para você, toma cuidado com os Ws, porque o mercado já fez um W aqui, aqui ele fez outro W, aqui ele fez outro, bizarro, mas fez, então ele pode, muito bem, vir fazer outro. Pode acontecer isso? Pode, cara, claro que pode. Então, ficar atento com isso daqui, tá, cara, ficar muito esperto com isso daqui, tá, muito esperto mesmo, ficar muito esperto. Tá bom? Então, para o Bitcoin é isso, pô, falei para caramba do Bitcoin, não tem jeito, cara, eu me pego para falar do Bitcoin, o vídeo fica gigante, mas tudo bem. Vamos dar uma sapiada rápida, pelo mercado, cara, eu vou fazer só o dólar no Bitcoin, cara, vamos no dólar, vai, vamos no dólar. Ó aqui, tá assim, velho, o que é que a gente está aqui? A gente está em uma acumulação, tá, aparentemente, é o quê? Perdão, a gente está em uma suposta acumulação, acumulou? Não, o que ele fez foi justamente o que eu acabei de comentar, cara, isso no dólar, tá, ó, o que é que eu disse? se ele vai romper aqui, fazer o pivô de alta, você entra, tá, se não, você vai operar como? Vai operar o short, cara, e olha só o que ele fez aqui, bateu aqui, salto sobre o racho, bateu aqui de volta, caiu, tá, então possibilidade de Ethereum vir buscar aqui uma região mais abaixo, tá, cara, existe a possibilidade de ele vir para baixo aqui e você pode entrar shortado, caso ele rompa aqui esse nível de 130 dólares, tá bom? Por quê? Porque ele pega toda essa acumulação aqui do Ethereum, né, toda, pode vir aqui abaixo e pode cair para os 100 dólares, acho pouco provável, pouco provável isso aqui, mas pode acontecer, pode acontecer, não estou dizendo que é impossível não, tá, e agora, se ele vai fazer isso, o que eu faço? Se eu estou roldando o Ethereum, cara, nada, você aproveita para ir comprando na baixa, é o que você pode fazer, tá, então, Ethereum, possível, redistribuição, é, é, confirmando, pivô de baixa, pode ser que o Bitcoin esteja nesse, nesse caminho aí, do Ethereum também, pode ser, que é, queda, aqui, aqui, a queda, tá, a não ser que ele venha aqui e consiga voltar para o, para o rende, se ele voltar para o rende, aí, é de outros 500, tá, aí, é de outros 500, tá vendo como a ágil, analista gráfico, no caso, ele pega, olha assim, e fala, cara, pode cair, pode subir, pode as duas coisas, qual é a diferença? a diferença é que a gente vai saber quando entrar e quando sair, tá, e a gente vai saber a hora de sair, caso a gente esteja errado, certo, essa que é a diferença, aí vai simplesmente pegar, comprar o dinheiro do pão, como muita gente faz, bota o dinheiro do leite no negócio, tá, e toma um loss gigantesco lá embaixo, tá, essa que é a diferença, tá, essa que é a diferença aí do bichão, só que aqui, por um outro lado, ó, já ficou sobrevendo de uma vez, e tá tentando se manter acima, deixando sobrevenda, tá, o EFR, ele tem muito mais espaço pra subir do que pra cair, então é por isso que a gente tem que ficar esperto, tá, a gente tem que estar sempre esperto, cara, porque, ah, o price action diz uma coisa, beleza, o price action diz uma coisa, então é sinal que ele vai fazer isso, não, ele pode fazer justamente o contrário, tá, e muitas vezes ele faz, ele pega o assentimento do mercado, pô, tá todo mundo esperando uma queda, o que que ele faz? Ele inverte essa queda e joga o preço lá em cima, tá, então, acontece, ele faz isso às vezes, tá, Ripple, Ripple no par com o dólar, olha aqui o que que eu fiz da Ripple, a Ripple já deu entrada, olha aqui, tá vendo, cara, a diferença, eu trabalhei com as duas hipóteses, eu falei, cara, se ele vier romper esse trem aqui, você entra comprado, se ele romper pra cima, se romper pra baixo, entra vendido, entendeu, entra vendido, cara, só ter uma noção aqui, até onde ele pode ir, por exemplo, Ripple, é, cara, se for pegar o nível da Golden Rate, ou 1,618, ele pode ir pros 13 centavos, hein, de dólar, já pensou, o Ripple vai estar de graça, cara, a Ripple vai estar de graça, já meio que deu entrada aqui, o que que a gente vai fazer aqui, a gente vai, levar em conta, não esse padrão de Fibonacci, isso daqui é mais pro longo prazo, tá, não é certeza que vai se confirmar, aqui, você entrou aqui, pimba, saiu aqui, 30%, hein, uma excelente razão, risco retorno, 30% no Ripple, é, garoto, o Tcoin tudo derretendo, né, velho, tá, Ripple, Ripple, confirmou o pivô de alta, de baixa, desculpa, confirmou, pivô, de baixa, redistribuição, né, uma redistribuição, 30% em short, mais ou menos, tá, não é garantia isso aí, beleza, tá em baixa então, em banho de sangue geral aí, Daniel, mas pode acontecer de voltar? Pode, cara, olha aqui como tá sobrevendido, olha aqui como tá sobrevendido, cara, mesmo no diário, que é muito importante isso, então, pode ser que ele não caia tudo isso? Pode, cara, pode ser que não caia, é aí que tá, entendeu? O preço diz uma coisa, a índice força relativa diz outra, ó, a índice força relativa não serve pra nada, meu, olha só isso aqui, esse pump que ele fez aqui, tá vendo? Entrou no sobrecomprado, o que que ele fez a seguir? Caiu, tá, depois veio buscar aqui acima, ficou perto da sobrecompra, o que que ele fez a seguir? Caiu, simples assim, tá, BCH USD, eu tô tentando ver, o que que eu, ah, tá, 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 eu falei, se ele fizer um W aqui, mas aí já não, num prazo menor, né, fizer um W aqui, nós podemos entrar pra pegar, e ele veio aqui só pra sacanear, a gente pegou, aí dando dois tops, você tá dentro desse trade, paciência, você fica nele, tá, fica nele, Daniel, mas 14%, esse 14% não pode implicar, é, 1%, mais do que 1,5% do seu capital, ou 2% que seja, como assim? Faz lá uma regra de 3, né, uma porcentagem, tá, então, 2% equivale a 100% que eu tô disposto a perder, quanto eu teria que perder, pra, tendo stop nos 14%, tá, tem um vídeo me ensinando a fazer isso aqui, basta você procurar, tá aqui embaixo, no canal, beleza? Até porque que a hipoteca aí, pode ter um famoso padrão em V, né, no qual ele não veio ainda buscar o, o, a correção dele, ele pode muito bem bater aqui, cara, o 0,618, bater aqui, e voltar a subir, agora, com relação ao range em si, e olha, ele já tá ficando aqui, justamente o quê? Na região da sobre, compra, sobrevenda, desculpa, então, ele pode muito bem vir, bater aqui nesse, nesse range, não romper, e voltar a subir, pode acontecer, pode, pode acontecer, cara, quem garante que não? Permanece no range, apesar da baixa, aqui eu vou botar amarelo, o certo, cara, pelo fato do índice de força relativa, tá comprado, tá sobrevendido, eu vou até pôr aqui, deixar uma observação, OBS, IFR, sobrevendido, mesma coisa aqui, IFR, sobrevendido, tá, mesma coisa, tá, é até uma observação, por quê? porque o fato de ele estar sobrevendido, tá, dá um sinal de alerta na gente, pode ser que essa baixa não dure tudo isso, que nem aqui, 30% de short, é muita coisa, pode ser que não dure tudo isso, entendeu, por quê? Porque o índice de força relativa, tá nos passando uma outra perspectiva, tá bom? Litecoin, USD, deixa eu só ver se minha namorada, mandou mensagem, que eu falei pra ela aqui a gravar vídeo, faz duas horas, eu fiquei enrolando, e ela deve ter ido tomar banho, comecei a gravar, agora, há pouco, já volto, beijo, cortando aqui, VORTA, BOM, Litecoin, Litecoin, Litecoin eu tava dando exemplo do canalzinho, cara, nosso, AH, Litecoin já deu um trade aqui, de bastante sucesso, cara, PÔ, eu não entrei nisso, cara, eu só passei aqui o, a projeção, mas não cheguei a entrar, né, lembra? Eu falei, a entrada aqui, não deu, entrou aqui, já subiu, já veio pegar aqui acima, acho que não chegou a bater exatamente no alvo, né, mas a gente teria jogado de stop, né, fazendo trailing stop, e, pô, já teria pegado aí pelo menos 10% aqui, na maciota, por quê? Por que eu concluo isso daí? Porque é o seguinte, cara, o que que a Litecoin fez? Tá nesse canal de baixo, esse aqui é o garfo, de shift, é isso, né, eu sempre confundo o nome do garoto aqui, garfo de shift, tá, o que que ele faz com esse garfo, repara, sempre que ele entra na sobrevenda, tá, é que nem o índice de força relativa, mais ou menos, entra na sobrevenda, vai buscar sobrecompra, bate na sobrecompra, volta para a sobrevenda, tá, um canal de baixo, deixa a tendência que ele rompa o quê? Para cima, tá, enquanto ele não romper para cima de vez, não confirmar rompimento, que isso daqui ele rompeu, mas foi um falso rompimento, voltou a cair, tá, bateu onde? Meio do canal, o que que ele fez? Voltou a subir para tentar buscar a sobrecompra, conseguiu se manter aqui? Não, não, você vê que hoje eu estou trabalhando um pouco com o VPVR, tá, cara, eu não estou vendo bem as resistências e coisas do tipo, que eu estou aproveitando mais o zig-zag que o mercado está dando, as lateralizações, né, porque o mercado está lateralizado, né, cara, ele está claramente lateralizado, né, e por mais que ele esteja inclinado a romper para baixo, está inclinado a romper para baixo, como o Bitcoin fez, tá, a gente vê que no índice forcelativa, por exemplo, ele já está sobrevendido, então até que ponto vai acontecer essa queda? Eis a questão, né, então é isso aí, ó, aqui, por exemplo, é uma boa entrada, comprou aqui no que ele voltou a cair, voltou para o canal, stop, fica aqui, abaixo do último fundo, tá, você aposta o quê? Que ele vai pegar o fundo do canal aqui, Litecoin aí no fundo do canal, tá, acho pouco provável, mas, mas, né, vamos ver aqui, Daniel, não se importa com o tempo de vídeo, a gente não se importa de ficar uma hora olhando para tua cara linda, mano, o que acontece aqui é o seguinte, depois desse vídeo eu tenho que compactar para subir, e eu estou precisando dormir, então eu estou toda uma trabalheira no meu trabalho convencional, trabalheira terrível, cara, ultimamente, velho, não está dando tempo de nada, velho, e, ó, no caso, a Litecoin, ela está entrando em sobrecompra, sobrevenda, desculpa, na metade do canal, hein, é diferente daqui, por exemplo, que aqui ele estava sobrecomprado, aí ele veio aqui para a metade do canal, aí, aqui, ó, quando ele bateu o fundo, ele bateu o fundo na sobrevenda, é diferente, diferente, está vendo? então, aqui no IFA ele tem espaço para cair, aqui não tem tanto não, hein, aqui se ele cair, ele vai entrar de novo na sobrevenda, e talvez ele consiga ver subir, será que não para romper, esse, topo de canal, tem muita gente apostando que a Litecoin vai subir, consideravelmente, mais que o Bitcoin, tem muita gente apostando nisso, vamos lá, aqui eu vou botar amarelo também, meio do canal de baixa, mas com pouca, mas, IFR, quase, sobrevendido, vamos tomar cuidado então, tá, com as operações, IOS, eu vou falar de mais algumas poucas, depois eu volto aqui outro dia, para falar das outras, que eu não falei hoje, falo do Bitcoin, mas das outras, que eu não falei hoje, mesma coisa, só que a IOS tem mais espaço para cair, tá certo, a IOS tem mais espaço para cair, esse topo aqui, eu jogaria mais acima, na verdade, seria mais aqui, tá, a IOS é aquela coisa, cara, também já está perto, da sobrevenda, porém, cara, está fazendo uma bandeira de baixa, isso daqui é claramente, muito parecido com o que o Bitcoin, está fazendo, né, uma bandeira de baixa, que virou agora, uma deriva, uma coisa muito louca, mas a IOS, está fazendo uma bandeira de baixa, está rompendo agora, se for seguir o Pysection comum, cara, escala logarítmica, vai dar, pensou, cara, vai cair 50%, cara, a IOS custando 1,50, hein, ah, eu compro IOS para caramba, cara, será que teremos IOS no fundo do canal? Muita gente vai falar que isso daqui é um oco, né, cara, mas é o seguinte, o oco, velho, ele é uma figura de reversão de tendência, né, cara, isso aqui, pô, a gente já está em uma tendência de baixa, né, velho, já está em uma tendência de baixa, cara, a gente já está em uma tendência de baixa, como é que a gente vai ter um oco numa reversão de tendência? Não faz sentido, cara, sabe, ainda seria mais sentido se eu considerar isso daqui um oco I, por exemplo, ainda que o oco cabeça bizarra, que fez isso aqui, se fosse uma cabeça mais retinha aqui, tudo bem, faria sentido, o que não foi o caso, né, mas também, eu duvido que seja isso, mas faria mais sentido, por quê? Porque ele está em uma tendência de baixa, e o oco, ele é uma figura de reversão de tendência, ele não é uma figura de continuidade, isso daqui seria um padrão de continuidade, no caso, que não faz sentido, enfim, bandeira de baixa, porém, é aquela coisa, IFR, perto da sobrevenda, então, a gente fica assim, vou pôr assim, fundo do canal, pode testar fundo do canal, só que, qual observação eu vou fazer? só que aqui está quase, está quase, vamos pôr quase aqui, quase sobrevendido, cara, isso daqui faz sim toda a diferença, ao contrário do que muita gente pensa, outra coisa, eu quero ver como é que o mercado vai terminar hoje, ali no Crypto of Fear and Greed, eu duvido nada que o mercado vai terminar, tipo, com essa quedinha que o Bitcoin está dando agora, é capaz de terminar nos 15 pontos, com extremo medo mesmo, e quando o mercado termina no extremo medo, no Crypto of Fear and Greed, ele vem e faz o contrário, as baleias jogam o preço para cima, vamos lá, que eu não quero me estender muito, também até acordar cedo para caramba, BNB, 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 BNB não deu entrada aqui, que eu falei, teria que romper esse suporte, que coisa que ele não fez, e veio caindo, 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 aqui é aquela coisa, vamos usar o garfo aqui, caixa de Gain, William Gain foi um dos grandes, um dos titãs da análise técnica, ao lado de quem, Charles Down, Ralph Edwards, o Jesse Livermore, e, Richard Wyckoff, é o seguinte, cara, novamente, testou o topo do canal, veio buscar o quê? Tentar se manter na região de sobrecompra, fazer um suposto rompimento, a questão é, não tem muito espaço para cair, no índice de força relativa, e está segurando, então assim, está em configuração de baixa, cara, mas ele tem pouco, está vendo, está na região de, está vendo, essa daqui eu já tenho uma perspectiva um pouco melhor, para BNB, próximo, ao topo do canal, mas IFR, quase, sobrevendido, então assim, cara, ele está próximo ao topo do canal, com IFR quase sobrevendido, isso daí é muito bom, cara, eu vou, cara, confesso que eu, vou começar a ficar de olho, cara, tem uma perspectiva boa, essa, a BNB, tem uma perspectiva muito boa, bateu aqui, no meio do canal, não veio para baixo, segurou aqui, tá bom, segurou aqui na sobrevenda, o que é super importante, tá bom, se estivesse na sobrecompra, tudo bem, ele teria total espaço aqui, para cair mais, aqui não está tendo, aqui, ele bateu aqui, está quase na sobrecompra, com o IFR, pô, quase na sobrevenda, cara, então a possibilidade é o que? Se o IFR ganhar impulso, se ele vier aqui, até, sai daqui garoto, se ele vier aqui, até metade do canal que seja, da zona neutra do IFR, cara, ele toca, pelo menos, o teto, pelo menos o teto, nos 15 dólares, tá, e aí, se ele conseguir romper, esse trem aqui, e fizer assim, um pivôzinho, de alta, a gente pode até pensar, em uma entrada, tá, lembrando que eu estou analisando aqui, mais para o longo prazo mesmo, tá, não estou muito, no swing trade, hoje não, tá bom, qualquer outro dia, eu venho analisar, em outros, tempos gráficos, vamos encerrar então, com a BSV, Bitcoin SV, Satoshi View, o que é isso? Tomei stop aqui, o que é que eu fiz, Ah não, mas aqui eu postei o seguinte, se ele rompesse, se isso daqui fosse, de fato, uma cunha, ele rompesse cunha, coisa que ele não fez, tá, ele não confirmou, esse rompimento aqui, então, a gente nem entrou nesse trade, a gente sequer, entrou nisso daqui, tá, a entrada seria, se ele rompesse para baixo, né, rompeu para baixo, não, ele veio romper para cima, tá, por quê? Porque isso daqui, foi o que, uma espécie de cabeça de Bart, né, duro que foi mesmo, né, foi um, cabelo de Bart, né, doido, né, cara, doido de tudo, isso daqui, opa, peraí, é, canal, né, vamos operar esse canal, canalzito, estranho, né, então, eu entendi que já, veio com tudo, mas eu traçaria a partir daqui, cara, olha, olha, cara, mesma coisa que da moeda anterior, né, cara, mesma coisa, tá, ele, tá no meio do canal, tá certo, tá quase na sobrevenda, então, tem uma possibilidade de você vir, testar aqui, romper, e fazer algo assim, tá, a entrada seria o que, acima desse pivô, vou dizer pra você, tô pra dizer que é a mesma coisa, tá, mesma coisa, porque tá, tá verde aqui, quer dizer que é pra entrar, não, cara, é pra ficar de olho, tá, cuidado, a entrada não, não é aqui ainda, vamos falar da Tron e da Stellar, mas vamos falar de mais duas aqui, Tron, agora tá tudo igual, né, agora ele já muda completamente a análise do cara, é, a Tron é o seguinte, eu tenho que romper esse suporte aqui, rompeu, perdão, essa resistência rompeu, só que essa daqui não, né, fez uma 1, 2, 3, 4, 5 aqui, caiu, vamos ver o que ela vai fazer agora, cara, eu tirei uns 15% de lucro na Tron, no mês passado, retrasado, se não me engano, eu comentei lá no canal também, no canal não, no grupo, é esse daqui, não, garoto, ah, mano, quer ver que, agora fica tudo igual, mas aqui é diferente, tá, aqui é para diferente, não tá, não tá um canal bem definido, tá vendo, aqui já é outra pegada, padrão gráfico estranho, padrão gráfico estranho, esse cara da Tron, considerar aqui, vai ficar muito bizarro, cara, não faz sentido, nada disso daqui, tá, faz sentido para mim, olhar mais aqui de perto, né, mas não, cara, que bizarro, né, Tron, ela realmente, ela, ela tá estranha, ela não tá formando padrão gráfico nenhum, tá, uma coisa que eu poderia dizer, que ela pode fazer o seguinte, cara, ela, tá bizarra para tradar, né, cara, poderia até fazer, ah, retração de Fibo, só que, cara, você acredita que a Tron vai morrer de vez, vai custar menos de um centavo, cara, difícil isso de acontecer, tá bizarro, cara, a gasta bizarra aqui, né, cara, a Tron tá realmente, então, estranha, tem espaço para subir, tem espaço para subir sim, tá bom, mas, pelo menos, se for selativa, é o que ele me aponta, porém, essas médias aqui, tão complicando, eu não sei, cara, ela tá estranha, não tá formando um padrão, não tá formando um canal, não tá formando nada, cara, realmente, confesso que a Tron, tá difícil de você, olhar para ela, falar, tem alguma coisa assim, assado, a única coisa que eu posso dizer, é o seguinte, é traçar LTB aqui, bicho, e é o seguinte, vê, vê, vê o que ela vai fazer, mas para mim, tá longe de romper LTB, cara, a Tron tá longe de romper LTB, tá longe de romper LTB, eu ficaria de fora totalmente, cara, longe de romper LTB, terminar com a Stellar, né, XLM, faz tempo que eu não falo dela mesmo, aqui deu entrada e deu gain, pegou aqui, deu 6%, legal, também não entrei, não cheguei a operar ela, tá, apenas, fiz aí a análise, claramente, não, até, até um canal, é bacana, aqui faz sentido sim, canal de baixo, vamos ver se segura, tá, é, a questão é a seguinte, cara, ele não confirmou o pivô de alta, tá bom, ele até fez alguma coisinha aqui, pra confirmar uma alta, mas depois caiu, tá bom, deu um pumpzinho aqui, maneiro, subiu bem, subiu 30% aí, tá, muito bacana mesmo, tá certo, fez algo aqui, muito parecido, né, com, com o Elliot, né, supostamente, onda 1, 2, 3, 4, 5, essa onda 5, foi bem, xoxa, né, depois veio fazer um ABC, né, mas, vamos ver, cara, é a decisão de atenção, né, vamos ver se volta pra dentro do canal de baixo, né, rompeu o canal de baixa, e, quer, aparentemente, né, aparentemente, quer, voltar, então, vai ficar esperto, porém, aqui, a gente tem que falar também, cara, não adianta, índice for selativa, apesar que aqui tem espaço pra cair, espaço suficiente, cara, pra vir aqui pra baixo, sim, tá, pra testar aqui de volta, fazer um fundo inferior a esse, enganar a gente, né, porque até então, ele tava, supostamente, dando a entender que fez um fundo aqui, um pouquinho mais alto que o anterior, porém, esse topo foi igual, né, então, ele não reverteu a baixa, ele não reverteu a baixa, caberia ser a tração, diamantezinho aqui, será? O 618, já pensou, cara, o bicho é lá, pra baixo, né, que eu duvido muito, mas não, não vou trabalhar com diamante aqui, mas é, rapaz, realmente, complicado, perigoso, perigoso, quanto tempo de vídeo, uma hora e dois minutos, tá bom, por hoje tá bom, tá, olha, eu volto aí outro dia, tá, muito provavelmente na sexta, eu volto falar Cardano, Leo, Monero, Tezos, Link e outras três, se você quiser alguma em específico, comenta aí, novamente afirmando, quem tá, de fora do, do criptomercado, tá melhor do que, quem tá dentro, ou mesmo, pra quem tá aqui no short, tá, porque, porque o short, é, nesse momento, nessa atual conjuntura do mercado, o short, ele se torna perigoso, porque, é como eu venho dizendo, cara, índice de força relativa, tá, querendo ficar na sobrevenda, ele tem muito espaço ainda pra subir, tá, então, o short se torna, assim, perigoso, cara, não vem com esse papo, ai, não, não se torna, não, se torna, senhor, tá, o short se torna, bastante perigoso, nessas situações aqui, então, muito cuidado com isso, cara, muito cuidado mesmo, tá, porque o mercado, pode muito bem, te enganar, tá, querer, se você for shortar, você pode tomar um stop loss, antes, aí, bonito, tá, então, fica, na maciota, cuidado, tá, isso daqui já era, tá, esse, ciclo de hélio de meu estava errado aqui, não faz mais sentido, podemos estar em um ABC aqui, por mais que eu ache que esse ABC está muito gigante, e agora, o que que é? É, ficar de boa, tá, eu arriscaria short no mercado, se, se for seletiva tivesse, por exemplo, não precisa nem estar muito longe, poderia estar aqui, tivesse aqui, teria espaço de sobra pra cair, fazer um shortzinho até de 10%, cara, até mais, tá, mas o mercado está o que? Bem abaixo, cara, no índice de força relativa, né, bem abaixo, cara, então, a tendência é o que? Não é ele ficar muito longe disso não, tá, ó, aqui em breve ele vai vir testar essas médias de novo, né, pra ver se rompe, se não romper, vai cair mais ainda, e boa, tá, então é isso, curta, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, se nós estamos ajudando você com os nossos estudos, estamos ajudando você a ter o seu lucro, é, com, nossas carteiras, pra doações de criptomoedas estão aqui embaixo, não custa você ajudar a gente, qualquer quantia, cara, quiser ajudar com 50 centavos, cara, tá, 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 eu tava falando da Stellar, eu vi que teve bastante doação de Stellar, que o canal até os tempos, eu falei, caramba, o que que estão doando Stellar pra gente, né, e estão escolhendo Stellar pra, pra ajudar a gente, bacana, não sei, se tem alguma vantagem, não sei se algum holder de Stellar, que já ficou de saco cheio de Stellar, falou, vou dar Stellar embora pro Daniel, vai que ele saiba fazer, melhor que a gente, mas não, aparentemente eu não sei não, tá, brincando aí, mas, cara, é isso, tá, você tá de fora, fica de fora, observa, se a gente tomar stop aqui, aí eu vou ver aqui o que vai acontecer, tá, trader não tem obrigação nenhuma de acertar a sua previsão, ele tem a obrigação de ser lucrativo, tá, e quando a gente toma um prejuízo apostando no ONG, a gente tenta o que? Recuperar esse prejuízo, tá, só que claro, com a cabeça no lugar, com o mindset bacana, com a estratégia certa, é na hora certa, tá, sem essa coisa, ai meu Deus, perdi 2%, preciso recuperar logo esse 2%, aí você vai lá, perde mais 2%, aí precisa recuperar logo, mas agora eu vou aumentar a mão, por que eu vou aumentar a mão? Pra recuperar esses 4% que eu perdi, aí você perde 8%, então não é assim que se opera, cara, vai com a calma aí, cuidado, muita atenção, quem de uma hora querendo fechar algo muito parecido com o martelinho, né, vamos ver o que pode acontecer, porém com pouquíssimo volume comprador, não é isso? então, beleza, tá, por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, até mais, tchau, tchau.